Eu sou peão, eu sou vaqueiro apaixonado, na montaria é que ganho meu dinheiro. Meu coração já está bem repartido, por onde passo nesse meu chão brasileiro. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu voltei mais uma vez. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu vou ser o seu freguês. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu voltei mais uma vez. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu vou ser o seu freguês. Minha camisa é sempre verde e amarela, no exterior quando defendo meu país. Se escuta um grito de alguém que é brasileiro, volto correndo, pois aqui eu sou feliz. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu voltei mais uma vez. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu vou ser o seu freguês. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu vou ser o seu freguês. Essa é pra todos os peões apaixonados desse imenso Brasil. No meu chapéu eu tenho a estrela da guia, no coração a virgem santa parecida. Volto com raça de um campeão maqueiro, e o meu troféu dou a prenda mais querida. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu vou ser o seu freguês. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu voltei mais uma vez. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu vou ser o seu freguês. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu voltei mais uma vez. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu voltei mais uma vez. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu vou ser o seu freguês. Oh mineirinha, oh gauchinha, oh goianinha, eu voltei mais uma vez.